Aleluia! 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 Aconteceram coisas Que a gente olhou fora Diz que a coisa era louca Voltando ao espaço Isso já é de fato É o luto e do peste Sendo assim banalizado Passou lá pra quem vê E todo mundo viu Projetos que aconteceram Em todo o Brasil O Brasil no ocidente Que é lá no oridente É o som de ser esportido E matando muita gente É tanta verdadeira Lá em Santa Maria Os universitários Correm por as vicias O caso é tão sério No rio mal à cança O nobre na escola É natural de criança O rio não está de seca Cumprindo a profecia A ciência dispense Diz que é culpa da turquia Tem que chamar o corpo Melhor ter o corpo Querem matar para exterminar Esta igreja E o Senhor Mas enquanto lutam Para pegarmos nossa fé Essa igreja não se dá Para se levantar E adora e continuar de pé Tentos, santos e homens valentes Homens e forças Mulheres diferentes Soldados de Deus Quem permanece e fiel Quem pode entrar na briga Entrou pra ganhar o céu Querem desgraçar O inferno em voltar A ordem recebida É pra igreja machado Tentos, santos e homens valentes Quando eles pensam que vamos parar A crupeta vai sonhar Nesse ano Vamos chorar Tentos, santos e homens valentes 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 A CIDADE NO BRASIL